Quando as almas perdidas se encontram Machucada pelo desgrazer Nascendo um risco apenas Da vontade de a gente viver São os velhos mistérios da vida Revenqueados pelo dia a dia Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansado de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria E a guitarra no teclado Quero ver como é que você faz A guitarra no teclado E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol espacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas As sageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas e cigarras Entre as flores dos velhos de pena Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez E a guitarra no teclado E a guitarra que eu quero ver agora Ao vivo, gente Vai de novo, vai de novo E agora Pra comprovar pra vocês que é ao vivo Eu vou tocar aqui no teclado Julião do teclado É, vamos lá, porque é assim mesmo E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol espacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas As sageiras do rio Uruguai E as guitarras eternas e cigarras Entre as flores dos velhos de pena Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre viva, dormida, se acordam Na lembrança da primeira vez Como é que é a na guitarra? Como é que é a na guitarra? Que beleza!